Olá, olá, buenos dias, primeiro ano A, primeiro ano B, buenos dias, buenas tardes, primeiro ano C. Hoje vamos começar a nossa terceira aula desse ensino remoto, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o slide do cronograma que nós faremos agora. Hoje empieza a nossa terceira classe, tá, de español, no sistema remoto. Então, hoje eu trouxe a bandeira da Argentina, tá? A Argentina é um país vizinho ao Brasil, faz fronteira lá no final do mapa, lá no sul, mais pra frente vocês vão ver. Então, a Argentina, ela tem vários lugares, lugares bacanas pra se ir. Tem o tango, que é uma dança típica dos argentinos, né? Tem um zoológico lá, que é chamado Zoológico de Luján, né? Esse zoológico de Luján, ele tem vários tipos de animais e você participa do tratamento deles, né? Ele é um zoológico que tem umas controvérsias, né? Tem pessoas que apoiam o zoológico, tem pessoas que desaprovam, né? E também na parte da culinária, a gente tem dois tópicos que nós gostamos bastante aqui no Brasil. Um é o churrasco, né? O churrasco, né? Ou assado, né? E também o alfajor. Pra quem sabe, o alfajor é uma bolachinha recheada de doce de leite coberta com chocolate. É muito gostoso, tá? Aqui no Brasil, a gente encontra o mais próximo disso, o pão de mel, tá bom? Vamos lá? Semana passada, a gente falou sobre a família. A gente apresentou abuela, abuelo, mamá, papá, Hermano maior, hermano menor, hermana, bebê. Nós apresentamos. Então, recordando todas essas famílias, agora nós abriremos o livro na página 18, 19 e 20, mas também nós temos a tarefa na página 18, que é o exercício 3, que eu vou gravar um vídeo e explicar como farão essas atividades. A página 20, o exercício 5, tá? Que vocês vão apresentar a família de vocês. Então, essa semana a gente tem muito trabalho. Bueno, agora vamos em la clase al vivo ou em la aula al vivo. Vou partilhar aqui com vocês, deixa eu descer. Vou partilhar com vocês aqui, o livro do primeiro ano, né? Vocês são do primeiro ano, vamos lá, portalzinho. Vamos funcionar, funcionou. E no final dessa aula, eu vou colocar uma coisa pra vocês ouvirem e eu vou conversar sobre o que eu for pôr, tá? Então, na última aula, nós paramos na página 16 e 17 do livro de espanhol, que a gente falou sobre a família, cantamos a musiquinha, que iremos cantar agora também. Então, vamos lá ouvir? Unidade 2 Mi família Página 16 Actividade 1 Mi família Mi papá e minha mamãe Mi irmã e meus abuelos nos reunimos para cantar Mi família te la voy a mostrar Mi papá e minha mamãe Mi irmã e meus abuelos nos reunimos para cantar Para cantar Vamos a todos Mi família te la voy a mostrar Mi papá e minha mamãe Mi irmã e meus abuelos nos reunimos para cantar Para cantar Vamos todos Mi família te la voy a mostrar Mi papá e minha mamãe Só pra gente recordar a musiquinha, tá? E vou continuar a falar Bom, essa página, a maestra colocou ela como atividade pra fazer em casa Então eu vou gravar um outro vídeo e vou explicar sobre essa atividade Porque ela é uma atividade de colagem Então eu vou dizer aonde está e aonde vocês vão colar Aonde vocês vão colar, vocês vão colar de acordo com as imagens A irmã, a mamã, o papai, o irmão Cada um na parte que fala aqui, certo? Abuelo, abuelo, certo? Então esse aqui eu vou gravar um vídeo explicando Bueno, une la familia diburrando el camino Então o que que acontece? Quando o caminho travar, tiver um cortezinho de grama verde Como aqui, como aqui, como aqui Esses caminhos a gente não pode seguir A gente tem que ir por outro caminho Então o que que acontece? A gente tem que reunir toda a família Até juntar todo mundo Então a gente vai no caminho pegando todo mundo Então começamos por quem? Pelo hermano Do hermano a gente vem até o papá, certo? Do papá, se eu continuar aqui, eu não consigo, tá vendo? Então eu tenho que voltar Então eu passo do hermano, pego o papá E vou subindo Passo, pego a hermana Subo aqui Contorno, pego a mamã Desço, pego a abuela Subo, faço um meio círculo Desço Quando chega aqui Vocês estão aqui, né? Quando chega aqui Aí o que que eu faço? Eu tenho dois caminhos Ou eu vou pra cá que eu não posso Tá vendo? Tá proibido Ou eu desço Mas descer também eu não consigo Então eu tenho que voltar aqui Pego a abuelo E sigo até lá a mamã Certo? Então eu vou fazer aqui Pra vocês Deixar um tempo pra vocês fazerem Certo? Então, bueno Essa é a atividade que vocês vão fazer agora Vou dar uma pausa Vocês dão um pause no vídeo Façam E depois vocês voltam Ok? Então, pausa lá Então, pois bem Vocês pausaram, né? Então a gente vai começar de novo Então eu vou fazer o caminho com vocês Ó Ó A minha coordenação Acho que tá boa A maestra tá desenhando pelo mouse Deixa eu parar Subir um pouquinho Continuar Eu vou diminuir, ó Chegou na família Eu vou diminuir a tela Pra vocês observarem Pra ver se dá pra ver tudo Ó, tá vendo? O caminho que foi feito Então Esse caminho que foi feito É o caminho correto Tá bom? Maestra Maestra, mas existe outro? Não, gente Não tem outro Esse é o único caminho Tá bom? Seguindo Exercício Da página 20 É o exercício Deixa eu pegar aqui meu livro 5 Fala muito sobre família Sobre essa quarentena A gente tá em contato com a família De tá resgatando E eu acho que a família É o bem mais importante Que a gente tem na vida A gente tem que pensar Que tá pesado Tá puxado Pra mamãe Pro papai Principalmente Se a mamãe O papai trabalha fora Chega em casa Tem que cuidar de casa Tem que fazer as tarefas As lições com vocês Aí às vezes Eles se programam Pra vocês participarem Da aula ao vivo Então Eu sei que tá muito puxado Pra todo mundo Aí eu tava aqui pensando Eu tinha que trazer um vídeo Pra vocês Pra vocês verem A importância da família Eu acho que aqui Todo mundo já ouviu Aquele filme Coco Eu acho que Porém Em espanhol Eu acho que vocês Nunca assistiram É o filme Viva A vida é uma festa Lá do Miguel Do feriado lá do México Do Dia dos Muertos Né? Que é uma parte cultural Lá do México Que nem aqui A gente às vezes Vai no dia de Dia dos Mortos Né? Que é chamado Dia de Finados A gente vai levar flores Então lá no México Ele tem toda uma tradição Atrás da questão Do dia de Finados Dia dos Muertos Né? Que é nem ali próximo Ao dia das bruxas Ao feriado E tudo mais Então eu vou colocar Uma canção chamada En el latido de mi corazón Nas batidas do meu coração Que é desse filme Coco Então eu vou compartilhar com vocês Tem legenda Vão acompanhando E depois a gente volta a se falar Tá bom? E depois a gente vai levar flores E meus sonhos As palavras que dizem Se ouviram uma canção E os versos eu sou E que eu encontro a Deus Uma melodia venda E a alma tocou Com o ritmo que vibra Em nosso interior O amor verdadeiro Nos une por sempre Em o latido de meu coração O amor verdadeiro Nos une por sempre Em o latido de meu coração 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 Coração Olá mamacoco Olá mamacoco Então gente Gostaram? O Miguel mostra a prova disso Que ele não No filme ele não queria saber Das oferendas Ele achava Um saco Esse negócio de oferenda Para a família E no final Ele percebe que a família É o nosso bem importante Então a gente tem que ser carinhoso Saber entender Gelar por elas Tá bom? Então meus queridos Por hoje é isto Até a próxima classe Tchau, tchau